Quando eu falo balbúrdia, eu acho que um termo amplo é mais interessante. Eu acho que vale pela obra. Ubi et orbi, você tem balbúrdia em toda a parte de doutrinação, ensino, educação que a gente vê no Brasil. Então, não gostaria de entrar em um detalhe, mas foi uma palavra que ganhou proporções porque a gente vive num deserto de vocabulário no Brasil. Você vê os programas da Globo e isso dita todo o linguajar do país. Eu só tenho uma palavra normal, antiga talvez, que estava em desuso e ganhou corpo. Teve outras palavras que também surgiram. Não foi só balbúrdia, eu falei enjaulado também, meu Deus do céu. De vez em quando tem umas palavras que ganham corpo do nada. De onde surgiu? Do nada, do vocabulário.